E acontece nesta quinta-feira a solenidade de fundação do Centro de Apoio e Assistência da Pessoa com Deficiência Visual, KDV, que deve beneficiar esse público com o trabalho assistencialista que contará com o apoio de vários profissionais que lutam em favor dessa causa. A gente vai conversar agora com as responsáveis por esse projeto que vai estar trazendo informações acerca de como esse projeto vai estar beneficiando esse público. Dona Fátima, conta um pouco para a gente sobre como vai se dar esse projeto, como ele aconteceu, como que surgiu essa ideia. Bem, eu sou uma pessoa deficiente visual pelo glaucoma. Eu tenho um glaucoma muito agressivo, já perdi o olho esquerdo, enxergo só 5% do olho direito e sinto a necessidade de apoio da cidade. E não consegui este apoio até hoje. Então, pensando nisso, eu achei que eu devia fazer alguma coisa. No começo era pelas pessoas com glaucoma. Mas aí depois eu chamei a dona Lindalva porque ela já é diretora, presidente da APOS e o trabalho dela é muito bom aqui em Parnaíba. E eu fui pedir ajuda à dona Lindalva. E ela me ajudou. E aí a gente começou e começou e no final das contas terminou a gente fazendo isso. No começo era uma ONG que eu queria abrir, você está entendendo? Ela, não, Fátima, a gente vai fazer um negócio mais sério, vamos fazer um negócio mais confundente. E terminou a gente fazendo esse centro de apoio e assistência a pessoas com deficiência visual, visando a gente estar querendo conscientizar as pessoas com deficiência visual e conscientizar a cidade dessas pessoas com essa deficiência que a cidade não está nem aí. Então, dona Lindalva, traga um pouco de informação para as pessoas que estão nos assistindo sobre as atividades que vão ser desenvolvidas aí com as pessoas que têm esse tipo de deficiência e sobre quais os profissionais que vão estar atuando para ajudar aí essas pessoas. Bom dia a todos. A meta base lá da CADEV é propiciar apoio físico, psíquico, cognitivo, educacional, social, cultural às pessoas com deficiência visual, baixa visão, surdos, cegos, multissensoriais e outras, além de cuidar e prevenir a saúde dos olhos e as doenças dos olhos em seu diferente tipo de patologia. Apoiar e realizar o atendimento educacional especializado, inclusive desde a idade tenra até o ensino superior para pessoas com deficiência visual, baixa visão, surdos, cegos. Propiciar a essas pessoas um ambiente adequado da sua necessidade, garantindo-lhes sua autonomia e independência e promover permanentemente, assessorar, incentivar e manter da autonomia para essas pessoas. E as pessoas que estão envolvidas são médicos, optometristas, advogados, psicólogos, dentistas. Temos uma série de parcerias com pessoas com grande conhecimento nessa área. Agrônomos. Nós temos bastante... Psicopedagogos, pedagogos. Uma outra coisa que eu queria deixar bem claro é que uma das minhas maiores preocupações quando eu tentei fundar esse centro era de capacitar as pessoas com deficiência visual a trabalharem, arranjarem um emprego, a serem independentes. Um cego, a gente ensinar ele a tocar, ele sair na rua, na noite, cantando, tocando um violão. Profissionalizar essas pessoas, você está entendendo? A minha maior preocupação quando eu abri era essa. Agora ainda vai ter mais outros. Um trabalho muito importante que vai ser realizado aqui na cidade de Parnaíba. A gente desde já agradece as informações das colaboradoras que fazem parte desse projeto. Eu sou o Lucas Adocchi com imagens de Marcelo Fontenelle para os estúdios da TV Costa Norte. De acordo com a diretoria do projeto, amanhã será criado também um perfil nas redes sociais para o centro, a fim de levar mais informações sobre essa iniciativa ao público.